Música Aí galera, pra tirar o banco aqui, aqui ó, na parte de Música 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 Um plástico aí, e o cobra desse aqui é mais avermelhado, entendeu? Esse aqui já é mais claro um pouco O cobra desse aqui galera, ó É um cobra molinho, ó Esse aqui já é um cobra mais duro e mais grosso galera, ó Música A câmarazinha do Paraguai aí galera, não foca legal Beleza? Quem quiser saber que cabe esse aqui galera Vamos deixar like aí que eu já vou falar pra vocês que cabe esse aqui Eu acho que vai ajudar muita gente aí galera, ó Beleza galera? Agora vamos passar o fio lá pra tá ligando a bateria aqui auxiliar Porta mala Aí galera, é só baixar aqui o carpete na frente E todo A maioria desse carro mais antigo galera, ele tem Eles tem aqui ó, essa paradinha aqui Ó lá Essa parada aqui é uma parada pra você tá passando um Já fui programada pra deixar pra você tá passando um Um cabo de bateria, alguma coisa galera, ó Então, esse cabo auxiliar eu vou passar pelo aqui, ó Pra bateria auxiliar Então, a maioria dos carros tem essa ideia aqui galera, ó A maioria Esses carros mais novos aí Já é todo blindado pra você Tá fazendo esse serviço Então, você tem que se informar com Um cara que é profissional na área aí Pra tá te ajudando Aí eu vou passar o cabo aqui Quando eu passar eu já mostro pra vocês aí Aí galera, ó Acabei de puxar o cabo aqui galera, ó Aí galera, essa borrachinha aqui Depois vocês tem que passar um jeito de vedar ela Pra não passar água lá pra dentro do carro lá Aqui ó Aí o cabo aqui é esse, já tá passando Aí galera, ó Não tem segredo aqui pra passar o cabo aqui por dentro do carro Não precisa tirar nenhum banco Eu tirei porque Eu mesmo queria fazer uma limpeza nos bancos aí Aqui ó É só vocês passarem o fio Ou pila Pila aqui por Pila aqui Por esse lado aqui galera, ó E aqui vocês levam Lá pra trás Por porta-mala Ou se vocês quiserem Manter uma distância do RCA, galera, ó Vocês passam Por esse lado de cá Colocando ele por baixo dos RCA E aqui vocês levam lá Lá pra trás lá galera A ideia é essa aqui galera, hein Então galera, o segredo de fazer o trampo é esse aqui galera Aí daqui a pouco eu já mostro lá no porta-malas lá Quando tiver pronto lá galera Eu vou passar nessa posição aqui galera Aproveitei que já tirei o banco Então eu vou passar nessa posição aqui pra mim que fica melhor Aí galera, eu vou deixar o meu aqui nessa posição aqui que tá Aí galera, aproveitei o tempo aí Dei uma organizada aqui nos cabos RCA aí, ó Pra vocês terem uma ideia aqui Eles vão lá pra trás São três pares de RCA Aqui galera, fita boa isso aqui, ó Aqui, ó Se organiza já era, fio Aí galera, o cabo positivo aqui O certo é proteger ele inteiro Por quê? Porque aqui vai o banco aqui em cima Então isso aqui Protegendo ele vai impedir o O ferro do banco Chegar e Esmagar ele, tá ligado aqui, né Esmagar ele e dar um curto no carro aí galera Entendeu? Porque aqui vai o banco aqui em cima Tem gente que coloca aqui do lado Mas, ah, nossa Que foda Colocar aqui do lado Aí galera, ó Ó o trampo aqui, galera Os RCA vai ficar aqui Ó o trampinho aqui, galera Aí galera, esse aqui é positivo aí, galera Pra colocar ele de volta, galera É a mesma coisa, ó É só encaixar lá atrás, ó É só puxar a lavão aqui, galera Aí galera, ó Aí galera, é só encaixar a alavanquinha aqui, ó Aí galera, ó É só parafusar aqui de volta, galera Beleza galera, ó Prontinho aí, ó Aqui galera, é só uma ideia Pra você tirar e colocar um banco desse aqui No máximo você vai gastar dois minutos Beleza? Então a hora que você quiser fazer a limpeza no carro Compensa Você tirar os dois bancos aí, tá? Fazer a limpeza aí Aí galera, só para finalizar o trampo aí Vai precisar de dois disjuntor Ou você pode estar usando também Porta fusível, entendeu galera? Outro modelo de disjuntor Aí galera, ó Vamos colocar aqui essa porca aqui No negativo Só dar uma perda aqui com a chave Aí galera, vamos pôr aqui esse disjuntorzinho aqui Esse cabo de 25 Aqui galera, pode deixar desligado por enquanto Galera, só descascar o fio aqui, ó Aí galera, o certo seria um disjuntor desse aqui, ó Por quê? Em cada localzinho desse É ter esse terminalzinho aí galera Mas por enquanto eu vou Colocar um desse normal aqui galera Colocar nesse outro cabo E aí galera, só deixar nessa posição aqui Já era, ó Aí galera, vamos ligar aqui esse outro aqui Entendeu galera, ó O certo seria um desse aqui Aí o cara vai falar Ah, pra que dois disjuntor? Um na frente e outro atrás Cara, imagina que isso aqui solta Isso aqui vai pegar na lata do carro Lá na frente não tem disjuntor Cara, esse fio aqui, velho Tem uma corrente de 12 volts galera Que vai derreter a lata e vai Incendiar o carro inteiro Beleza? E o cara fala assim Ah, mas por que não Não só põe um na frente E deixa aqui atrás sem Sem disjuntor? Imagina se o cabo lá da frente soltar E pegar lá na lata da frente do carro Vai incendiar o carro galera Entendeu? Então Aí galera, tipo assim Se dá um Por exemplo, se escapar algum fio Lá na frente lá Desse cabo aqui de 25 E ele pegar na lata lá na frente lá Vai dar um curto lá Só que vai dar um pequeno curto E automaticamente aqui Vai desligar o daqui, ó Tirar a corrente do carro inteiro Galera, ó Beleza? Se dá um curto aqui Vai desligar aqui O sistema da bateria E automaticamente já desliga o da frente lá Galera Beleza? Então o trampo é isso aí galera Aí galera Quem não entendeu do trampo aí E quiser tirar a dúvida aí Estamos aí Aqui, ó Só pra resumir aqui O certo seria um desse aqui Porque nunca ia soltar fio Uma pecinha dessa aqui Custa na faixa de uns 35 reais Na internet Dessa aqui é 7 galera, ó 7 reais Então o que acontece Às vezes a gente faz uma economia Mas a economia não é muito boa não Beleza galera? Trampo finalizado Só um detalhe aqui galera, ó Eu aconselho deixar esse positivo aqui Esses dois aqui É... Do lado de cá, entendeu? Pra não ter acesso com a lata aqui galera, ó Pra... Futuramente se... Acontecer um cabo desse escapar Daqui do disjuntor Não chegar aqui perto E nem esse outro Chegar perto de lata Beleza galera, ó A dica é essa Aí galera Vamos dar só uma palinha no som Pra gente ver, ó O que tem aqui hoje Pra mim tocar É só isso aqui, ó Só essa TS-150 Fora 2 Beleza? Vamos ver o somzinho dela aí Ó galera, o serviço que eu fiz aí galera, ó Sempre o meu carro tem uma chiada galera O serviço que eu fiz hoje, cara Acho que foi o primeiro que eu fiz Não ficou nem uma chiada galera, ó Sempre eu baixava o volume aqui no último aqui Tem aquela chiadinha aí Esse aqui foi o primeiro trampo que eu fiz galera Que ficou assim, velho I always feel like somebody's watching me And I have no privacy I always feel like somebody's watching me Tell me is it just a dream I always feel like somebody's watching me And I have no privacy I always feel like somebody's watching me E o nome da música é tudo em off E o nome da banda é caldeirões do forró Minha amiga, sou sua compositora Obrigado pelo presente, minha amiga E a gente mal ficou Mas eu não consigo tirar você da minha mente Eu só penso em você Pega e respeita É que eu vi o meu papo brilhante O petróleo se agarrou Seu louco de xeias E hoje é... Esse é o nosso ouro Com esse pai nosso não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez o vestibulho Ele te falta com respeito e não dá... Não me leva é uma alma forte Meu coração já tem um morro agora Não me leva... Respeita o raqueiro, herói do interior Vou derrubar do grado, pesando o meu amor Porra dizer... Tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós e Brasil Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau